O vereador! Leva! Leva! Acho que ele não me conheceu não Mas na volta Na volta eu falo tudo Ei vereador! Poxa, você não está me conhecendo não Pó, aí ó Você é o leitor, eu votei em você Você é o leitor É que eu votei em você Você prometeu um emprego Só pra lembrar, não tem cobrando não Mas você está fazendo o que aí? Eu estou trabalhando Você não precisa de emprego Você já está trabalhando Tem que ser uma pessoa que não tem serviço Você já tem Fazer o que, né? Dá licença, você tem que ir pra casa Tu veio na minha porta de novo Olhando, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho Não dá pra ir não, velho Olhando, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho Não dá pra ir não, velho Não dá pra ir não, velho Tchau 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 Meu irmão, tomei uma ontem, fiquei louco, vem-me embora, peguei essa porra desse patinete aí, se alguém souber de quem é, me avisa que eu vou entregar, bicho, tô com as pernas que não aguento, não, vou entregar não, o cabra que venha buscar, que é um peso da desgraça esse patinete, cana da bobônica, viu? Vou mandar uma foto aqui no grupo E aí E aí E aí E aí E aí E aí